Aleluia! Aleluia! Sando o nome do Senhor Jesus! Nós vamos na igreja receber vitória em Cristo! Louvado seja Deus! Glória a Deus! Aleluia! É a mesma palavra para Jesus, você que possa se colocar de pé, se colocar de pé, igreja! Aleluia! Quem está sentindo a presença do Senhor e agora glorifica a Deus com a sua palavra bonita! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Glória a Deus! Glorificados ao lado, o nome do Senhor! Aleluia! Santo é o nome do Senhor! Glória, glória, glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! 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 No poder acabecer No poder acabecer Cara,talk.ingazos Deus tem poder Perumper todo Medecitor Ele tem poder Perumper esse ferro E D� Adriana Glória,glória,glória,glória Glória a Deus Santo do Jawa Fui pompa Maria de Sreja De animada Que o É o Paque Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Amém. 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 Círculo de oração, irmão. Só tem oração, nome do círculo de oração, irmão. Dá a mão, dá a mão, dá, irmão. Ele o vê fogo, quer o bem poder. Círculo de oração, vitória em Cristo. Tem como perder uma batalha? Quem é vencedor aqui no nome de Jesus? Quem quer ver fogo? Quem quer já tá vendo fogo? Quem já tá vendo fogo? Rabaxanda, rabacala, basurianda, labai. Fecha os seus olhos aí, dá as mãos. Todo o círculo de oração agora. É uma corrente forte. É uma corrente poderosa agora. Ê, maravilha do céu. Dá as mãos aí, irmãs. Ele está aqui. Ele é Jeová. Ele é o anjo que te dá vitória. Ele está neste lugar. Ele está aqui. Ele é Jeová. Ele é o anjo que já te deu vitória. Ele está neste lugar. Fica ligado que ele vai te tocar. Fica ligado que ele vai te abençoar. Ele é o anjo do movimento. Ele está neste lugar. Fica ligado que ele vai... Raba, raba, xanda, rabacala, basurianda, rabai. Fica ligado que ele vai te dar vitória. Fica ligado que ele vai te dar vitória. Ele está neste lugar. Fica ligado que ele vai te dar vitória. Ele é Jeová, Ele é um anjo que te dá vitória, Ele está neste lugar. Ai, que coma, naga, subi, cantareta. Com essa glória, glória a Deus. Manda glória, manda glória pra cima agora. Glória, 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 Deus, aleluia. Arraba, calaba, suri, cantareta, alaba, suri. Glória, 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 Jesus. Ei, que coma, nasce, ela baixou, ela errava, ela se derrava, ela vai. Espírito ao brilhante, abrata, suri, cora, taxa, alaba, na sul. Espírito de Deus. Espírito de cor, Espírito Santo de poder. A letra, abrata, suri, cantareta, alaba, na sul. A letra, abrata, a tua virtude, adora, malagasso, e eu, meu pai. Pai, abrata, meu Espírito Santo. A letra, abrata, de uma forma grande e poderosa deste lugar. Glória, abrata, suri, cantareta, alaba, na sul. A letra, abrata, suri, cantareta, alaba, na sul. Faz para a filha deste lugar, meu pai. Senhor Espírito, Espírito Santo, Senhor Espírito Santo. 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 Vamos adorar mais um momento ao Senhor. Vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar clamando o nome de Jesus. Senhor Espírito Santo. Senhor Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor Espírito Santo. Senhor Espírito Santo. Senhor Espírito Santo. Senhor Espírito Santo. Nós vamos clamar ao nome do Senhor. Senhor Espírito Santo. 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 Senhor Espírito Santo.